Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, onde falamos sobre o mercado internacional. Hoje é um dia negativo para o mercado, principalmente aqui nos Estados Unidos. Segue aí uma onda de pessimismo que foi iniciada na semana passada, com quedas significativas nos principais índices, sem que nós tivéssemos na semana passada um trigger, claro, para esse movimento. Nós tivemos recentemente a perda de um suporte super importante dos Treasuries, que são os títulos emitidos pelo Tesouro americano, sugerindo um aumento das taxas de juros, o que é negativo para o mercado de ações em geral e especialmente para o mercado de emergentes, que é o mercado que carrega mais risco. Então, depois dessa queda toda no S&P, nos principais índices, o mercado repica de leve, mas está demonstrando muita dificuldade em produzir uma recuperação mais intensa, o que vai deixando mais provável, de fato, uma virada da tendência, da longa tendência de alta que nós temos nos últimos vários anos. É praticamente uma década de tendência de alta no mercado americano, o ciclo de alta mais longo da história, que agora vai dando sinais de reversão. Tem aí sinais macroeconômicos, claro, de uma possível reversão, ou de um momento próximo a uma reversão. Taxa de juros ficando, curva de juros, melhor falando, ficando mais flat. Taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos chegando a uma mínima histórica. Temos aí valuations bem altos, expectativas altas em relação a resultados de empresas que já vêm demonstrando recorde nos últimos tempos. E nós temos uma divergência entre a situação do mercado americano e a situação do mercado internacional. Tudo isso sugere aí, em algum momento, além do longo ciclo de alta. Então, isso sugere que, em algum momento, nós devemos ter o início de algum processo corretivo no mercado internacional. Hoje, nós tivemos uma preocupação maior do mercado em relação a uma situação geopolítica, com a morte de um jornalista americano na Turquia, aparentemente na Embaixada da Arábia Saudita. Há uma tensão gerada, então, entre os dois países, Arábia Saudita e Estados Unidos. Agora, no final da tarde, autoridades da Arábia Saudita sugeriram que, de fato, o jornalista morreu em posse de autoridades de agentes policiais ou agentes secretos da Arábia Saudita que interrogavam o sujeito e parece que esse interrogatório deu errado, né? Sugerindo até algum tipo de tortura de um regime que é reconhecidamente um regime totalitário. Então, isso estremeceu muitas relações Estados Unidos e Arábia Saudita e o Donald Trump chegou a sugerir até sanções contra a Arábia Saudita que poderia produzir um forte impacto no mercado de petróleo, já que a Arábia Saudita é o grande produtor mundial e o controlador da oferta, da demanda, mais claramente, obviamente, da oferta do petróleo, o que pode mexer com o preço dessa comórdia que tem impactos aí no mundo todo, né? Mas, obviamente, que o cenário mais provável é algum tipo de negociação. Eu duvido que o governo americano queira colocar aí sanções contra a Arábia Saudita, especialmente nesse momento que o petróleo está num preço bem alto na comparação dos últimos anos, né? O que poderia gerar inflação aqui nos Estados Unidos. De qualquer forma, isso gera tensão, gera mais incerteza no momento que o mercado já está fragilizado depois das fortes quedas da semana passada e nós podemos ver essa dificuldade em produzir alguma recuperação. O S&P, que eu coloco aí na tela, apresentando, então, um repique leve desde a formação do fundo aqui em 270 dólares, né? Uma concentração de fundos, tem a linha da água próxima, essa linha em verde, tem a retração de 0,8 da última movimentação de alta. Podemos ver essa forte queda que eu comentei. O mercado hoje não conseguiu, né, dar sequência ao repique iniciado na sexta-feira. A perda da mínima em 270 com 36 pode abrir espaço para mais quedas, mesmo com o mercado produzindo um estado bastante sobrevendido, né? Bem distante da média de 21 períodos. Também é claro notar aqui que o mercado perdeu uma média de 200 períodos, que está aqui em verde, né? Pela primeira vez em muitos anos, em dois anos e meio, pelo menos, o que é mais um sinal aí de reversão, né? Também é uma LTA mais longa, essa LTA que vem lá do fundo de 2015, 2016, sendo perdida nessa movimentação aqui da última queda, né? Então, tudo isso sugere pressão vendedora ou reversão da tendência de alta para um prazo maior, especialmente se o mercado não se recuperar logo, né? Não parar de cair logo. Mesmo no estado sobrevendido, a gente está vendo dificuldade de apresentar algum repique mais intenso. No fronte brasileiro, a gente tem uma situação um pouco mais calma até do que o resto do mundo, por incrível que pareça. Tudo decorrente da questão interna, né? Nós temos aí a expectativa de consolidação da liderança de Bolsonaro para a presidência. Nós temos a eleição em menos de duas semanas. E o mercado, de uma certa forma, já conta como quase certa essa eleição de Bolsonaro. E isso produz aí um alívio no câmbio e uma movimentação positiva no dólar. Desculpe, uma movimentação positiva na bolsa, né? O dólar já havia comentado. Então, nós temos que observar se há uma mudança do quadro. Por enquanto, as pesquisas têm confirmado essa larga vantagem de Bolsonaro, que é um candidato que o mercado identifica como mais favorável às reformas e às mudanças estruturais positivas para a economia brasileira. E é por isso que a bolsa sobe e o dólar cai. A gente pode ver o ETF de emergentes, EEM, apresentando uma forte queda nos últimos dias, uma queda significativa, enquanto o ETF de Brasil subiu, subiu forte. Então, na contramão do resto do mundo. É óbvio que tal situação, ela não vai perdurar para sempre, né? Inclusive, eu acredito que após uma euforia inicial, alcançada aí pela confirmação de uma vitória de Bolsonaro, ela teria aí talvez uma oportunidade de entrada, né? Num red cambial, uma compra de dólar ou até alguma correção em bolsa, porque, de uma certa forma, o mercado já está precificando desde a eleição, até um pouco antes do primeiro turno, né? Do resultado da eleição no primeiro turno, está precificando esse movimento positivo de Brasil e a gente sabe que topos são formados em picos de euforia e fundos são formados em picos de pessimismo. Então, essa movimentação de alta já está precificando, digamos assim, esse cenário e a gente pode ter um pico de euforia, que pode significar um topo de, pelo menos, curto prazo para a bolsa e um fundo de curto prazo para o dólar, né? Vamos observar essa movimentação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!